Aqui vem o Boom Shakalaka! Ah, mas o Trey Young vai ser prejudicado no ranking de assistências porque ele não retomou a temporada na bolha, porque o Atlanta Hawks não foi convidado e ele vai ser prejudicado em relação aos demais. Talvez tenha sido o mesmo, mas esse é um tipo de problema que eu, no caso, não tenho como resolver. Vai acontecer. Dito isso, aí vão todos os 30 recordes da temporada 2019-2020. Pontos por jogo, apesar de diminuir quase 2 pontos por jogo em relação à temporada passada, James Harden lidera pelo terceiro ano seguido e com folgas. 34,4, na sequência Bradley Bill, Damian Lillard, ultrapassou todo mundo aí na reta final, na bolha, Trey Young e Giannis Antetokounmpo. Número 2, rebotes por jogo, ele trocou de time no meio da temporada, mas não perdeu a majestade. Andre Drummond, incluindo Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers, é o líder com 15,2 e lidera pelo terceiro ano seguido. Completa um top 5, Giannis Antetokounmpo, Assam Whiteside, Rudy Gobert e Dolmantas Sabonis. Assistências por jogo, temos um líder inédito, aliás, é apenas a segunda vez que LeBron James lidera a NBA em alguma coisa em 17 temporadas. A outra foi pontos por jogo em 2007 e 2008. 10,2 assistências para ele, completam top 5, Trae Young, Luka Doncic, Ricky Rubio e Damian Lillard. Roubos de bola por jogo, o líder é Ben Simmons, dos Sixers, com 2,09, 1,98 para Chris Dunn, depois Andrew Drummond, Fred Van Vliet e James Harden. Harden, surpreendentemente, foi o líder em total de roubos de bola na temporada, na cara de quem condena o seu jogo defensivo. Tocos por jogo, pela segunda vez na carreira, Hassan Whiteside lidera 2,93, a outra vez foi em 2015 e 2016, depois Brooke Lopez, Anthony Davis, Miles Turner e Chris Tapps Porzingis. Turnovers por jogo, erros por jogo, Trae Young tem a primeira liderança de sua carreira, uma pena que é em uma estatística negativa, 4,8, seguido da dupla do Houston Rockets, James Harden e Russell Westbrook, Luka Doncic e LeBron James em quinto. Número 7, melhor aproveitamento nos arremessos, Mitchell Robinson, do New York Knicks, bateu o recorde da história da NBA, que era de Will Chamberlain, 72,7, na temporada 72,73, conseguiu 74,2, chutando 256 de 341. Na sequência, Rudy Gobert, Jared Allen, Hassan Whiteside e Brandon Clark. Número 8, melhor aproveitamento de 3 pontos, o veterano George Hill, do Milwaukee Bucks, venceu 81 de 176, 46%. Depois, JJ Raddick, Seth Curry, o único desses que estava presente no top 5 do ano passado, Duncan Robinson e Doug McDermott. Número 9, melhor aproveitamento de lances livres. Uma surpresa, Brad Wanamaker, armador reserva do Boston Celtics, chutou 126 de 136, 92,6%. Depois, Devin Booker, Chris Middleton, Chris Paul e Bojan Bogdanovic. Número 10, mais cestas de 3 pontos na temporada, pelo terceiro ano seguido, deu James Harden, 299, Buddy Hilton, 271, Damian Lillard e Duncan Robinson, 270. E aí temos um degrau para o quinto colocado, que é Devontae Graham, com 218. Número 11, mais lances livres convertidos na temporada. Agora, pelo sexto ano seguido, deu James Harden, com 692, mais de 200 abaixo, temos Trae Young, e aí Devin Booker, Damian Lillard e Anthony Davis. Número 12, mais faltas cometidas na temporada. Dylan Brooks venceu com folga, com 278. Em segundo, seu companheiro, Jaron Jackson Jr., aí dois do Rockets, PJ Tucker e James Harden, e Dwight Howard e Nicola Jokic empatados na quinta colocação. Número 13, agora começamos recordes em um jogo, mais pontos em um jogo, houve um empate entre Damian Lillard e Damian Lillard. Um jogo de 71 pré-bolha e um jogo de 61 na bolha. Ele também tem um jogo de 60, assim como James Harden, Harden tem um de 59, um de 55, e Bradley Bill também um de 55. Mais rebotes em um jogo, deu Jonas Valanciunas, 25, seguido de Andrew Drummond, que conseguiu 24 duas vezes, e Vucevic também, com 23, Whiteside duas vezes, Drummond duas vezes e Clint Capella. Mais rebotes defensivos em um jogo, temos um empate quádruplo. Valanciunas, Antero Combo, Nicola Vucevic e Kevin Love com 19, temos 9 ocorrências de 18 rebotes defensivos num jogo. Mais rebotes ofensivos em um jogo, Clint Capella com 11, foi o líder, embora tenha sido trocado para o Atlanta Hawks, foi pelo Rockets que ele conseguiu. Com 10, temos 4 jogadores, The Andre Aiton, Tristan Thompson, Andrew Drummond e, mais uma vez, o próprio Clint Capella. Número 17, mais assistências em um jogo, empate entre LeBron James e Luka Doncic, o esloveno conseguiu igualar o recorde na bolha, 19. Com 18, Trae Young, com 17, Luka Doncic mais uma vez e Ben Simmons. Mais roubos de bola em um jogo, um empate óctuplo. Ben Simmons duas vezes, ou Gianno Nobbi, Dennis Smith Jr., Ricky Rubio, Alfred Payton, Jonathan Isaac e Fred VanVleet, todos com 7. Ben Simmons ganhou um espaço dobrado na montagem porque ele conseguiu duas vezes. Mais tocos em um jogo, Hassan Whiteside com 10, foi o recordista. Ele tem agora 5 das últimas 6 ocorrências de 10 ou mais tocos em um jogo, isso desde 2013. Miles Turner, Brooke Lopez e Anthony Davis conseguiram 8 e temos 10 ocorrências de 7 tocos em um jogo. Mais turnovers em um jogo, James Harden com 11, é o líder, e o curioso é que o Harden cometeu os 11 turnovers no primeiro tempo de um jogo. Porém, nenhum turnover no segundo tempo desse jogo. O recorde da história da NBA são 16. Na sequência, só Houston Rockets, mais duas vezes de Harden e uma de Westbrook com 10, e aí 13 ocorrências com 9. 21, mais cestas de 3 pontos em um jogo. Zach Lavin com 13, é o recordista. Damian Lillard tem 2 jogos com 11, assim como Marcos Smart e Buddy Hield. Com 10, 2 jogos de James Harden, Duncan Robinson e Devontae Graham. Número 22, mais cestas de 3 pontos sem erro em um jogo. Mais uma vez, Zach Lavin, 7 de 7. Com 6 de 6, temos Jordan Clarkson pelos Cavs, antes de ir para o Jazz. E Tony Snell, do Detroit Pistons. Com 5 de 5, Brooke Lopes duas vezes, Shaq Milton, P.J. Tucker, Jeremy Lamb, Seth Curry, Aaron Gordon, Mo Bamba, Patty Mills e Davies Bertans. Número 23, mais arremessos de 3 pontos sem acertar nenhum. O Harry Gordon ia liderar sozinho, porém o Justin Anderson igualou o recorde na bolha. 0 de 12. O Kyle Lowry e o Tobias Harris têm um jogo de 0 de 11. E o Damian Lillard um jogo de 0 de 10. Número 24, mais lances livres convertidos em um jogo. Número 25, Anthony Davis encerrou o reinado de James Harden dos últimos anos. 26 lances livres. Harden tem um de 24, um de 21, um de 20, um de 19. E Kawhi Leonard também tem um de 19. Número 25, mais lances livres sem errar num jogo. Aí é de James Harden, 24 de 24. Kawhi Leonard, 19 de 19. Damian Lillard, 18 de 18. E com 16 de 16, mais um jogo do Harden, Trey Young e mais um jogo do Damian Lillard. Número 26, mais triple doubles na temporada. Russell Westbrook trocou de time e encerrou uma sequência de 5 anos na liderança. O novo líder é Luka Doncic com 17. LeBron James e Nikola Jokic, 13. Russell Westbrook caiu para o quarto lugar com 8. E Ben Simmons, 6. Número 27, mais double doubles numa temporada. 56 para Yanis Antetokounmpo. Ele foi o líder em 63 jogos. Só não conseguiu double-double em 7 jogos. Hassan Whiteside, Domanta Sabonis, Rudy Gobert e Andrew Drummond completam o top 5. Número 28, PER Player Efficiency Rating, que é uma estatística que tenta resumir todas as contribuições do jogador em um número através de uma fórmula absurdamente complicada. Yanis Antetokounmpo bateu o recorde da história da NBA, que era do Will Chamberlain. 31,87 ele conseguiu contra 31,82 do Will Chamberlain. Na sequência, James Harden, Luka Doncic, Anthony Davis e Damian Lillard. Número 29, Winchars, que é uma outra estatística, agora acumulativa, que tenta mostrar o número de vitórias da franquia pelas quais o jogador em questão foi responsável. James Harden liderou pelo quarto ano seguinte com 13,1 Winchars. Na sequência, Damian Lillard, Antetokounmpo, Anthony Davis, Rudy Gobert, Nikola Jokic e LeBron James. Por fim, número 30, mais jogos na temporada. Esse ano temos uma disputa interessante, porque cada time jogou uma quantidade diferente de jogos. E o único a jogar 74 jogos foi o Maxi Kleber, do Dallas Mavericks. Ainda assim, ele não jogou um jogo, porque os Mavericks tiveram 75 jogos. Com 73, Dillon Wright, Dillon Brooks, Duncan Robinson, Justin Holliday, Mikael Bridges, Monty Morris e Nikola Jokic. Vídeo finalizado. Eu ainda quero fazer mais um vídeo sobre a temporada regular 2019 e 2020, né, que acabou de se encerrar. Lembram da série Mais 8 Curiosidades sobre a temporada 2019 e 2020? Eu fiz quatro partes, só de oito curiosidades cada vídeo, mas faz bastante tempo que eu lancei o último vídeo. Obviamente, porque a temporada foi interrompida. Então, logo mais, virá esta quinta parte do vídeo Mais 8 Curiosidades sobre a temporada 2019 e 2020. Recados finais, quem não é inscrito no Instagram do Bunchakalaka, é Bunchakaland, está aqui na tela, me sigam lá. Quem não me segue na Twitch, que é onde eu faço as minhas lives do canal, Bunchakalive, me sigam lá também. E até o próximo vídeo do Bunchakalaka, um grande abraço a cada um de vocês. Até lá. E até o próximo vídeo do Bunchakalaka, um grande abraço a cada um de vocês.